Sabe o lanche gostoso do Coma Bem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso xixi, pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. Nesta segunda-feira, a segunda Coordenadoria Regional de Saúde emitiu uma nota informando sobre um erro de digitação que teria incluído tapes na lista de cidades em alerta para dengue no Rio Grande do Sul. Segundo a nota, o resultado do levantamento de índice rápido para a Aedes aegypti, realizado por todos os municípios do Estado em outubro deste ano, teve um erro ao ser enviado para a Coordenadoria. que o encaminhou ao Ministério da Saúde. O Ministério, por sua vez, publicou os dados, incluindo o município, que seria o único na região a constar na lista. A nota da Coordenadoria afirma que tão logo identificou o erro, solicitou a correção do dano junto ao Ministério, que deve ser corrigido e retirado da página. A nota ressalta que o município de Itape sempre fez um excelente trabalho de pesquisa e não apresenta a presença de Aedes aegypti até a presente data. Apoio Apoio Apoio